Fecha, fecha, aqui ó, fecha, põe aí pra fechar, tem que fechar por causa do bicho Fecha filha, fecha, fecha, isso filha, fechou, eita menina rapida, meu Deus Fecha filha, segura filha, segura a tampa filha, segura, segura a tampa, não deixa cair não Fecha a tampinha, fecha pra mamãe guardar a garrafa, oh meu Deus, fecha, não, tá errada, arruma, segura, segura com a outra mão, isso Não, tá errada ainda, não, tá errada, você tem que fechar, ai, ai, não, é virada, fecha filha, fecha, quer água? Bebe água, bebe água, ai, que delícia essa água da matia, é muito gostosa, agora fecha a garrafa Fecha direito, fecha lá isso, ela quer mais água Pronto, agora acabou, pronto, fecha a garrafa pra não vir o bicho, ó, vai vir o bicho, tá aqui, ó Fecha, fecha pro tio Céu ver, fecha E aí, menina sabida, olha, fechou e virou, menino E aí, menina sabida, olha, fecha, 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 fecha